Atrás dele! Onda quebrando! Achei um, bateu dois! Mano, o que que esse cara tá fazendo? Não vai virar! Não vai virar! Deixa eu passar, deixa eu passar, deixa eu passar. Nossa, fudeu, fudeu, fudeu. Fudeu, fudeu, fudeu. Ele tá aqui, André, por isso que tu tava nesse um? Fura plantada! Fura plantada! Fura plantada! Fura plantada! É disso que eu gosto! O cara doente. Eu sinto algo vindo dali. Não sei, parece com a gente, mas... Gente diferente. Parece fudeu isso.